Oi gente, começando mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal E no vídeo de hoje, ai, ai, um vídeo aqui da minha cama Pra contar pra vocês o que que tá acontecendo Eu tô desde sábado, eu acho Sábado, de cama, gente E aí eu postei lá no Instagram, mas ainda tem muita gente perguntando Então eu falei, ah, vou contar lá no YouTube Bem detalhadinho pra galera Eu não pude nem participar da apresentação de patinação que eu tinha Tive que avisar em cima da hora que eu não ia poder ir Mas, gente, do nada Do nada não, né? Se você vai ver minhas stories, tem um monte de... De coisa que eu faço, de movimento que eu faço Que você pode falar, foi aí Foi daí Mas a minha... Eu tenho hérnia de disco, né? Eu tenho hérnia de disco na lombar Fazia muito tempo que ela não atacava Não me dava crise de novo E eu tinha muitas crises antes quando eu era pequena E aí fiz fisioterapia e tudo mais E agora me atacou a minha lombar, de novo Então vou ter que ficar aqui de repouso Repousinho, tá? Tudo certo Tá sendo ótimo porque eu estou sendo super bem tratada pelo meu marido Estou sendo super bem tratada Ele traz comida toda hora Que eu não posso, né? Ficar levantando por causa da minha lombar Traz comida toda hora Traz almocinho, traz café da manhã E hoje a gente vai fazer um vlogzinho aqui, ó Deitadinha pra vocês Porque eu não vou deixar vocês sem vídeo, não Não vou E eu vou mostrar pra vocês o que eu estou fazendo, tá? Gente, estou esses dias inteiros Assistindo Dorama Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Virei Dorameira É Dorameira que fala? Eu não sei Mas, gente, eu estou viciada O Blay me indicou Tinha falado pra mim lá na viagem Eu já tinha ficado Ai, Dorama Ai, não A gente tinha escutado a gente falar Ai, eu falava Ai, não E aí, depois uma outra amiga minha Comentou comigo que tinha começado a assistir E eu falei Caraca, será que isso é bom mesmo? Ai, comecei a assistir Perguntei pro Blay Qual eu começo a assistir Ele falou Pousando no amor, gente Pois estou aqui Essa série Esse Dorama que fala, né? Pousando no amor Gente Que Dorama bom Eu estou simplesmente viciada Tá? Ele tá fazendo Esse cara, inclusive Maravilhoso, né, gente? Ele é um gato Ele é um gato Na série ele é mais ainda É essa série que tá me fazendo companhia Né? O Lucas também Ele deixa Deixa uma mesinha aqui Pra ele trabalhar E almoçar aqui comigo Do meu ladinho Que daí eu sento aqui certinho Pra almoçar E aí é isso, gente Vou gravar o meu dia hoje Pra vocês Pra vocês verem Já vou ver se a luz Já solta hoje mesmo Pra vocês, tá? Porque não vai ter nada demais Vai ser um vídeo bem curtinho Só pra não deixar vocês sem nada Pra dar um oizinho Pra gente conversar Tá bom? E é isso, gente O Dorama Eu tô indicando pra todo mundo Tá? Comecem por esse Pousando no amor É muito fofo Sabe uma seriezinha gostosa De assistir? Uma seriezinha leve De romance Romancezinho clichê Gostoso de assistir? É essa aí Cara, eu tô amando, velho Tô pau e pau na água Graças a Deus Preciso lavar o meu cabelo Que tá assim O ó do Borogodó Troquei de pijama Porque tava falando Que nem banho Eu tava tomando Não no Instagram Mas eu tomo banho Coloco meio pijama Aí como eu tô O dia inteiro do pijama Agora eu tô com esse pijaminha Bem fofinho aqui E é isso, amores Eu vou continuar aqui Tô esperando o Luca chegar Ele foi treinar Pra gente almoçar Pra ele trazer o meu almoço E princesa tá aqui, ó Princesa tá aqui De pijama também Que ela botou um pijaminha Você botou um pijama, curia Ela quer subir aqui na cama Olha aqui Olha aqui Ela tá de pijama, gente Vocês acreditam nisso? Pijama de bolinha Não é pouco pijama Não é de seda É um pijama lindo Né, Irene? Olha que lindo Ela tá muito linda, minha dona É, eu sou muito linda Olha quem é minha companheira Ela me acompanha no sono, tá, gente? Que ela dorme E dorme, dorme, dorme De pijama ainda Pofinha Eu deixo que isso aí é boa Cadê a galerinha? Hã? Cadê meu almoço, é? Tu tá vivendo uma vida de rainha mesmo, né? Cadê meu almoço? Tá chegando já Eu não tô com fome, né, real? Não tá? Não É porque eu como e fico aqui deitada Daí não dá fome Parece que a comida não desce É porque também tu não tá gastando energia, né? Eu tô gastando energia O que eu posso fazer pra gastar energia? Ai, que delícia Não sei o que eu te falo Eu tô ficando muito brava Não, fala Tá uma namorada Ai, caralho Minha, a comidinha chegou, galera Eita, até um docinho Sobremesa Sobremesa Princesa Ah, eu quero fazer xixi antes Deixa eu comer Ah, amor Pelo amor de Deus Por que que tu não foi, eu entendo, cara? É difícil, Teto É difícil como paciente Por quê? Por que sim, cara? Calma, deixa eu fazer um xixizinho Para aí, ó Me sinto pronto Ó, ele come ali do ladinho Do meu ladinho Pra não me deixar comer sozinha Ele fez a mesinha dele ali Pra almoços e trabalhos Cuidado que a princesa pula aí, tá? Ela tá doidinha pra comer Botar essa comida pra ela Ó Sai nem Eu acho que é pra ela Não, Irene, não Que delícia Sai, princesa Não pode Esse aqui é da dona Não Irene, não Ó, gente Minha comidinha de sempre, tá? Arrozinho, feijão Legumes e franguinho É o que eu mais amo O Luca já tá irritado com o meu dorama Porque ele não aguenta mais ver Eu assisti o dorama E é isso Agora eu vou comer Ai, essa é a melhor hora do dia, né, gente? É a melhor hora do... De onde que tem feijão? Olha a da minha avó Eu amo brócolis Eu amo feijão E eu amo frango Acho que essa é a minha comida favorita agora E assim a gente vai, tá? Ó Esqueci de fazer o saco Deixa eu comer aqui Consiga, por esse valor Também nos dá um acompanhamento Nos dá um acompanhamento Entendi Calhãozinha Negociar, quem sabe, em serviço Talvez, beleza Não negocia valor Ouvida Pega o bolinho lá Que a Miris me deu Já tomou um cafezinho da tarde? Amor Por favor Por favor Eu tô com tanta famiseira Eu tô com tanta famiseira Acabou de fazer um cafezinho pra ti Eu tô aqui, eu não posso levantar É que se eu pudesse levantar Eu ia lá pegar o bolinho Mas eu não posso Pode ir lá? Rapidinho Por favor Oiê Eu vou pro meu esquetório Oiê Oiê Olá Oi, minha vida Vai lá pegar o bolinho pra mim Deixa eu pegar o meu amor Calma, mas eu vou fazer pra mim Tá bom A hora que der 4 horas eu volto aqui Gente, o Luca comprou uma meia de compressão pra mim Deixa eu me arrumar aqui Ele comprou uma meia de compressão Olha aí Ele vai colocar em mim Uma meia bem boa de compressão Que ajuda, tipo Pra quem fica deitado assim, né A circular o sangue Só não rasca ela, né, Luca? Ela é difícil de colocar Ela é muito apertada, gente Daí Vai que tu consegue Eu creio que tu consegue Vai Força Ai, vai Quem escuta, né? Vai Vai Ô Boa Tá bom aí Olha, gente, ela fica assim Peraí, deixa a rua Tá bom assim Ai, ela é tão boa Ela é ótima Tem que comprar mais, sabia, vida? É só uma, cara Não dá demais meia Não, mas tem que comprar mais Pra que comprar? Pra viajar depois Tem que ter meia É essa daqui, cara Mas tu já rasgou Tu falou Eu não rasguei Tu falou que tinha rasgado Doido Fica então com o tutorial De como colocar uma meia de compressão Com o Lucas Proverse Vai Você vem aqui, ó E bota Levanta um pouquinho Pé Ai Minha coluna Isso, boa Ai Boa Ai Ai Eu ia elogiar Mas daí já Coisou já Ia falar que essa já foi melhor Do que a outra Mas foi Tá bem mais rápido Por que tu tá tirando, velho? Tô arrumando, cara Tu não tá conseguindo nem ver aí Pega lá meu bolinho Ai, de novo Só isso, de novo Meu bolinho Quero tomar café da manhã Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui Princesona Quem tá aqui? Minha tchutchuquinha De pijama Não, ela tá de pijama, minha gente Ai A bandeja de café é pronta Massinha com queijo, presunto que ela adora E água E o oitorente Vambora Eu achei que era o Luca A gente também É lógico, cara Viu ela pedindo meu bolo, meu bolo, meu bolo, meu bolo, meu bolo, meu bolo Não, e a gente ainda pensou que vai dar o horário e tu vai ficar morta da fome Nunca, já diz pra ela que tu vai pedir comida pra fazer qualquer coisa Sai do quarto Meu Deus, quase Não deu Hoje é dia de massinha com queijo Sabi, prezão Tchim, tchim Tchim, tchim Legenda Adriana Zanotto